A parte. Ó, reconexão. Ah, velho, sacanagem, cara. A transmissão que você assistiu terminou. Mentira, velho. Ainda tá rodando aqui. Que isso? Ah, tem que te chamar. Não tem como eu te chamar. Não tem que vir pra... Não, vai. Não, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL